Fala galera do Nioque, falando com vocês mais um vídeo no canal Rede dos Cartões e galera é o seguinte ó BTG lançou novo cartão de crédito, cartão Privalia, você sabe que é bandeira Mastercard né E se você não tem conta no BTG, eu vou deixar o link do BTG, eu tenho o código de indicação da abertura de conta do BTG tá Eu não tenho o código de indicação desse cartão de crédito, eu tenho da abertura de conta Mas eu vou deixar o link na descrição também desse cartão pra você estar solicitando caso você já tenha conta, beleza? Lembrando que o BTG como é um banco, você tem que abrir conta pra poder tá pedindo esse cartão de crédito É de graça, você escolhe lá o plano grátis, beleza? Tem plano pago, essas coisas assim Mas aí é com você, você que vê lá se vale a pena pra você pegar o plano pago, beleza? Eu tenho a conta no BTG, eu uso o plano grátis mesmo E cara, o BTG é um dos maiores bancos digitais que tem no Brasil aí e por isso que eu recomendo bastante Bom, o cartão é isso aqui ó, Privalia, bem bonito, é dessa loja aqui ó, parceria com essa loja Eu acredito que o BTG vai começar a fazer vários cartões de crédito em parceria com loja Se eu não me engano é o primeiro que ele faz né O BTG não era muito de fazer esse tipo de coisa E do nada lançou aí, o cartão de crédito Privalia em parceria com essa loja aí Bem bonito o cartão, os designs dos cartões de crédito do BTG realmente são bem bonitos Tem vários cartões de crédito lá da conta né Esse se eu não me engano é o primeiro da loja, se eu não me engano E galera, ele é sem taxa de anuidade cara Ó, o cartão com mensalidade grátis, seja qual for o seu gasto mensal ou investimento no BTG Tag com isenção de mensalidade, passe direto em pedágio, estacionamento com BTG Privalia Premium, tenha acesso antecipado às campanhas da Privalia Frete Grátis para o Sul Sudeste Em compras a partir de R$200,00 e desconte de até 10% na Privalia em qualquer compra, seja site ou aplicativo Acesse a página de parceria, preencha o formulário, aguarde o retorno do e-mail Caso seja aprovado, baixe o OPP BTG Bank, é, então nesse caso você pode pedir o cartão de crédito sem precisar de abrir conta Beleza? Como tá escrito aqui, ó, pediu o cartão, aí você vai lá Só que, sendo aprovado, você vai precisar de abrir, ó, inove seu jeito com o banco, seja BTG Bank Sendo aprovado, você é obrigado a abrir a conta no BTG Bank, beleza? Era BTG+, agora mudou pra BTG Bank, tem um tempinho aí que mudou Aí é só abrir a conta lá, vai vir o manual de como desbloquear o cartão de crédito, desbloqueia e pronto Você pode usar aí o cartão de crédito sem taxa de anuidade Aproveita também pra participar do nosso grupo Telegram e código de indicação de outros cartões de crédito Link na descrição e nos comentários fixados É isso aí galera, eu vou ficando por aqui e fui